Salve, amigos! Voltamos com o nosso modo carreira jogador. É o seguinte, hein? Ó, temos clássico contra o Chelsea, né? Até falando em clássico, mano. Antes de eu gravar esse vídeo, tava rolando Liverpool e Manchester United pela Premier League na vida real. E, mano, o Liverpool meteu 7x0 no Manchester United. O que aconteceu, velho? Eu não assisti o jogo, só vi aqui os melhores momentos e vi a galera comentando no Twitter. Mas que doideira foi essa, né? Agora, vamos focar aqui na série. Tem uma coisa pra falar pra vocês. A gente também tem duelo aqui da Champions League, tá? E a parada que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, né? Vocês falaram, Lucas, não é essa câmera que você botou no vídeo passado. O que a gente jogava era outra. Era clássica. E agora eu botei a clássica. Então agora eu acho que a gente vai voltar pra câmera original. Eu tinha me esquecido que era clássica. Eu pensei que era transmissão TV. E aí eu tinha botado a transmissão TV, mas não. Vocês me alertaram aí. Muito obrigado, inclusive, por ter comentado. Agora já deixa o likezinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas notícias. A gente tá muito bem, né? Inclusive, na verdade, antes de olhar notícias, eu quero olhar os números. Porque, mano, a gente começou a meter gol atrás de gol. A gente começou realmente a jogar bem. Chegamos. Nós podemos dizer assim, né? A gente demorou algumas rodadas pra entrar em ritmo no City e se acostumar com o time. Mas agora a gente pode falar que a gente chegou, de fato, no time que a gente tá jogando muita bola. Inclusive, eu vim ver as estatísticas e olha só. Tá tudo zerado. Porque, mano, o jogo é bugado, né? FIFA é bugado. Tudo normal. É o que mais acontece. Deixa eu voltar aí de novo. Ah, agora voltou. Então, se liga. A gente já é o artilheiro aí do City com 16 gols, tá? Em 13 partidas. Porém, olha só o Haaland como tá bem também. A gente tem dado muito passo. Inclusive, a gente tem 9 assistências. É um número bem expressivo, né? A gente teve vários momentos na nossa carreira. Aqui a gente foi artilheiro. Outra, que a gente foi um pouco mais assistente. Mas desde o Real Madrid pra cá, a gente foi mais artilheiro mesmo, né? E nessa temporada aqui do City, a gente tá conseguindo ser os dois. Artilheiro e assistente. Talvez não tão artilheiro como na passagem do PSG, temporada passada. E não. E nem tanto como no Real Madrid. Mas a gente vai acertar os pontos ainda pra tentar marcar mais gols que a gente tem feito. Mas os dois vídeos passados, a gente meteu gol pra caramba, né? Foi head trick atrás de head trick. E não é à toa que a gente tá com 16 gols em 13 partidas. E agora a gente tem aqui, velho, ó. Carabao Cup contra o Leeds. Vamos jogar no 8 Raid Stadium. A nossa casinha. Inclusive, né? Um dos sonhos que eu tenho, talvez, um dia é ir no estádio do City e assistir um jogo, né, mano? E se eu for e, talvez, puder fazer conteúdo pra vocês, vai ser incrível, né? Imagina, vocês assistindo, eu mostrando o estádio pra vocês, ia ser doido demais. E, claro, se vocês também, quem tem esse sonho de ir e conseguir um dia, espetacular. Vamos lá. Bora pegar os caras aqui, então. Tentar uma vitória. A gente tá um pouco cansado, né? Mas acho que vai ser tranquilo. E começa a partida. Vamos lá, gente. Já tentava uma arrancadinha agora de início. Estamos sempre... Ux, quase perdi a bola. Perdi, né? Toquei errado pro ralo. Olha o time trocando o passo aqui. Isso. Fazendo direitinho. Vai passar aqui. Boa bola. Olha a batida. Nossa, se faz o Beller, não ia ser um golaço. Já soltei aqui na ponta. É o Palmer. O time tenta. Vai passar o ralo. Que bolão pro ralo. Mano. Mano, o que foi isso, gente? Eu larguei o controle porque eu fiquei com raiva. Tô até coçando minha cabeça. Esse jogo tá me estressando. FIFA e sua gameplay zoada, né? Cara, eu toquei pro ralo. Isso era pra ser um chute, gente. Eu até fiz o comando de chute. Se você aperta o botão de chute, mesmo não estando com o seu jogador, a CPU entende e chuta com o jogador que a bola tá. Você não escolhe a força do chute, nem onde ele vai, nem nada. Você só faz o comando. Eu quero que ele chuta. Ele chuta. O que ele fez aqui, gente? Pelo amor de Deus, mano. Aí eu larguei o controle. E aí, do nada, o zagueiro erra também. Olha isso. E aí, mano. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Vim buscar a bola aqui porque, mano, tá difícil. Vamos lá. Vai passar aqui. Boa, boa. Ai, que tirada agora, hein? Esperamos. Boa, boa, boa. Isso. Lá vai o Belyan. Que bolão. Golaço. Gol. Fala do Ralandinho agora. É isso, caramba. Tá maluco, cara. Mano, eu juro. Eu já explodi com o Ralandinho de novo porque ele não chutou. Eu pensei, mano, por que ele não chuta? Mas ele vai lá e manda um passe primoroso. Boa recuperação do City. City tá fechadinho, mas tá jogando bem. Vamos tentar uma arrancada aqui. Ai, vou dividir com esse cara. A marcação deles tá boa até. Apesar do erro no nosso gol ali, que eles saíram errado. O time deles tá marcando bem. Ih, Alves. Tem James, tem Rubem Dias. Isso, não deixa jogar. Não, não passa no cara no chão, pô. Olha o passe errado, velho. Lá vai o Alves. Bola passou. Rubem Dias. Show de horror, hein? Só joga a bola de lado. Isso. Vim buscar. Já escapamos bem. Pensei passar o cara aqui, não passou. Manei lá pro Raland. Tira a zaga. Boa jogada do Leeds. Eles estão se achando no jogo, mano. Aí virou mal. Primeiro tempo se foi, mas mais ou menos do City. E o Leeds começou a melhorar aí depois do gol que eles tomaram. Olha o Beller. Boa, escapou bem. Vai passar aqui, ó. Hum, que bolão pro Raland fazer o segundo. Perdeu. Perdeu. Perdeu o Ralandinho. Tomando bem o Eliott ali, hein? Verdeu bem. Agora vem os caras. Não faz o gol. Agora aí, ó. Eles podem empatar. Boa. Passa errado do Theo. Olha o chute. Pensei que a gente ia tomar. Pô, bola. Já soltei no Raland. O Raland vai tentar a arrancada. Nossa, passou pra ninguém. Passou pra ninguém o Raland. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Se manda o Lucas. Vai bater de esquerda. Bateu no cantinho. Gol. Pra deixar o jogo tranquilo. Uma boa recuperação de bola é isso. Fica ali marcando, pressionando, pô. Cara, fiz uma batida normal. Não inventei porque esse jogo tá com cara de zica danada. Agora 2x0, fico mais tranquilo. Lembrando que se a gente perder, é eliminado, cara. Não tem essa, cara. Ball Cup. Os caras tocando, a gente tentando marcar. Mas tá difícil. Vai, 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 vai. Dá o bote, dá o bote. Isso, mano. Era essa bola na frente, né, Ralan? Tocou errado, mas a gente deu uma salvada aqui no passe dele. A gente ganhou na força e na velocidade. E olha que eu tô cansado, tá? Se manda. Tem dois. A gente consegue a girada. Acho um espacinho. Mais um pra fora. Descanteio, caramba. Ó o Ralandinha, apareceu aqui. Já devolveu, a gente tá com espaço. Se manda. Ai, cortei pro lado errado, né? Muita marcação aqui. A gente consegue ficar com ela. Opa! Talvez cavar uma expulsãozinha. Ah, o juiz pegou leve. Dava pra expulsar, hein, gente? Dava pra expulsar um amigo aí, pô. Olha lá, a gente foi escapando. O cara deu um carrinho por trás. Nem tinha intenção de pegar na bola. Porra, que pração ao Gabi. Werner ia atacando. Acabou o jogo. O City não tem uma atuação brilhante, mas passa de fase. E a gente marcou. E a torcida fica felizona. Isso que importa aí, ó. A torcida é feliz. Agora a gente tem o clássico contra o Chelsea, que tá bem no campeonato. Desliga, a gente tá em primeiro. Tá com 22 pontos. O Chelsea tem 16 pontos. Deve estar na sexta posição. Tá na sétima posição, mas tem uma penca de time com 16, 17 pontos. Tá bem disputada a Premier League. Lembrando que a gente venceu o clássico da Premier League contra o Arsenal. 4x0. Vídeo passado, inclusive. A gente é um artilheiro isolado junto com o Haaland até ali na Premier League. E, mano, jogo passado eu vi que o nosso jogador tava muito cansado, né? Eu falei que achava que não ia atrapalhar. E, por incrível que pareça, atrapalhou. Deve ser por causa da build que eu montei pra ser ponta e ficar com o overall alto. Tem alguma coisa aí do fôlego, talvez. Eu não sei o que, de fato, determina aí o cansaço dele ou não. Mas não era tão comum nas nossas outras passagens. Real Madrid, PSG, Benfica, né? Na build que eu mesmo montei. Eu quis botar uma build aqui que a gente conseguisse mais overall de ponta. A gente consegue, mas ao mesmo tempo, pelo visto, a gente fica cansado mais rápido. E agora é um clássico, né, gente? Ó, vou falar pra vocês, a gente vai mudar um negocinho aqui. Vamos mudar o uniforme do Chelsea. Vai com esse uniforme que eu acho muito bonito, tá? Esse uniforme do Chelsea eu acho sacanagem de bonito. Tenho até vontade de comprar um. O time dos caras tem Havertz de bala na meiuca. Burkardit na frente junto com Geliardt. Nossa, interessante que os dois atacantes terminam com Arditt. Ali, ó. Dá uma olhadinha ali. Churan, Lemoine, Milikovic na zaga, Alaba, João Mário e Tiewel. Alguns jogadores aí improvisados, né? João Mário e Milikovic na zaga. Não sei se é o Milikovic que eu tô pensando, mas no mínimo curioso. Clássico. Vamos pra cima. Começa a partida aí. Mais um jogo no T-Ride Steyron, né? T-Ride ou T-Ride. Acho que é T-Ride. Enfim. Tamo jogando em casa. Bora pra cima já, ó. Já vem o Lucas. Vai pelo meio. Vai passar. Ó, tá difícil isso. O cara tá marcando em cima, mano. Vamos girar esse jogo aqui, ó. Lá pro James. Rolão. O City começa já tentando ir pra cima. Soltei aqui. Olha, passadinho de primeira do Bely. O Roder, boa. Vamos pra pressão. Tentou ali. Vai, vai pra cima. Já vou procurar aqui o Bely, que sempre aparece bem. A bola veio pra mim. Botei na frente. A bala não deixou correr, velho. Buccardi vai levando. Na velocidade. Tem dois. Boa. A bola ficou com os caras ainda. Boa. Minha zaga tá ficando mais esperta. Tô ralandinho. Tentou uma arrancada. Vou aparecendo no meio, Palmer. Ah, passe, mano. Passe. Meu Deus do céu. Dois passes horríveis. Hum, que bolão. Isso. O cara ficou com a bola ainda, mano. Tá maluco. Rapaz do céu. Pedaladinha. Já deu uma girada aqui. Escapão bem. Escapa pelo meio. Lá vem o homem. Já solta no ralandinho. O ralandinho toca. E o Palmer errou. Sai o goleiro. Meu Deus, confusão. Tá valendo. Palmer bateu. Perdeu o gol. A reação da torcida, seja positivo ou não, não tem que influenciar no rendimento do ator. O City tá melhor, hein? Boa bola. A gente consegue botar na frente. Escapa do Alabao. Vai bater. Golaço. Gol. 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 O senhor clássico, Prava. Não tem jeito. Jogo grande, ele aparece. Já olha o torcedor querendo um pedaço dele, literalmente. A gente consegue escapar do Alabao. Uma arrancada meio que vibrando ali. Ajeita de novo e aí tira do goleiro, mano. Olha como a gente ajeita da perna esquerda pra direita. Perna boa, a gente tira do goleiro. Bonito, né? Bonito. 1 a 0. Já toca... O Haaland tá impedido. Ah! Na hora que eu pensei em passar, ele não tava. Na hora que eu apertei o botão, ele deu uma adiantadinha e ficou adiantado. Ó o Haaland. Já solta nele. Simanda. Tá impedido de novo. Caramba, mano. Tô andando mole nesse espaço aí. Boa recuperação. Escapamos bem do primeiro. Já solta agora no Haaland. Vai o Haaland. Dispara, Haaland. Soltou o pé. Mano do céu. O Haaland não sabe brincar, né? Ele vai pra cima, ele solta o pé. Vamos lá, escanteio. Bola no Haaland. Ah! Agora que eu lembrei, né? Vocês pediram pra eu ficar tentando fazer gol olímpico. Eu vou tentar, gente. Eu vou tentar. Tá? Talvez nesse vídeo não role, mas a partir do próximo eu vou assistir um videozinho, tutorial, alguma coisa do tipo, pra tentar. Vamos tentar de fora dar agora o chute. Oh, não, né? Pegou. Deu espaço, a gente bate. Olha como o meu jogador tá cansado, cara. Raramente minha barrinha ficava lá embaixo. De bala aqui, bolão. Lá vem o Chelsea. Nossa, eu pensei que a gente tinha tomado. Caraca, velho. Pensei que a gente tinha tomado. Lá vem os caras. Bellingham tá ali. Cuidado, gente. Isso. Passei errado. Nem pedi a bola. Passou errado. De novo os caras chegando. O time consegue escapar bem. Boa, Haaland. Vamos tentar na arrancada. Já tô cansado de novo. Não vou ganhar. Não vou ganhar. Milikovic ganhou. Protegeu bem. Haalandinho quase roubou a pressão do City em cima. Saiu bem. Boa recuperação. Haaland envolveu. Já tiramos primeiro. Vai pra cima. Tentei de novo, não deu. Boa bola. Vamos tentar agora na velocidade. Se manda. Invade a área. Tenta fim também. Kovic ficou pra trás. Voltou pra gente. Não. Tá com o City ainda. Doideira, mano. Toca a bola. O que tu vai fazer, filho? Perdeu. Tenta uma pressão. Sai. Cara, a pressão do City em cima. Bola vem pra gente. Acabei perdendo de novo. Que bola. Lá vem eles. Lá vem eles. Tenta por cima. Acertou. No finalzinho. No finalzinho. Agora que eu tô lembrado desse maluco jogo contra a gente na Champions League. Quando a gente tava no PSG, naqueles dois jogos malucos de um milhão de gols. Esse cara fez gol pra caramba. Pô, mas mano. A zaga tava dormindo. Vem um contra-ataque rápido também, né? A gente perdeu a bola. Eles foram lá e pum. Vamos lá. Talvez último ataque. Tô cansadaço, mano. O Bellyhan tá até esperando eu passar. Ó, o Bellyhan. Pô, o Guardiola me botou de lateral esquerda agora. Tá de sacanagem, mano. Tô ficando pistola já com o Guardiola. Bora. Vamos pra cima. Achei meu espacinho aqui. Tem, tem passe. Voltou. Olha o chute. Olha o chute. Perdeu. Acabou. Empatamos o jogo contra o Chelsea. Um jogo pegado. A gente tá ficando cansado muito rápido. Não tem atrapalhado a gente. Eu pensei que não ia atrapalhar, como eu falei pra vocês, no jogo passado. Mas tá atrapalhando sim. Bom, jogo pegado até, né? Ó, a gente só conseguiu chutar seis vezes, o que é pouco, né? Comparando com nossos outros times. E o Chelsea chegou pouco. Mas quando chegou, conseguiu marcar o gol também. Acabou empatado aí o jogo. Mas foi um jogo de muita marcação. Vou falar uma coisa pra vocês. Tô ficando pistola com o Guardiola, hein? Vou arranjar treta com o Guardiola. Essa parada ali de botar de lateral esquerdo, mano. Pô, não tá legal não. Não tá legal não, mano. Mal desempenho do treinador. Eu vou botar aquele ali, ó. Dei entender que o time está se esforçando, mas não entende as táticas do treinador. Pronto. Tá aí. Guardiola. Vamos ver se vai repercutir na mídia. Ele vai ficar pistola comigo, mano. Perdeu a moral com ele. Próximo jogo eu já nem vou jogar, porque eu tô expulso mesmo. Ó, futuro de Guardiola é questionado, mano. Eu já tô soltando aqui a letra mesmo, porque o maluco tá me botando de lateral esquerdo. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem completa o Guardiola. Agora a gente tem Premier League. Ih, rapaz. Deu treta mesmo, gente. Deu treta mesmo, ó. Cara, a gente tretou mesmo, tá? A gente tretou mesmo. Que isso, velho. A gente tretou com o Guardiola mesmo, gente. O Guardiola tá de brincadeira com a gente. Bizarro, bizarro. Mas o cara tá fazendo besteira, pô. Me bota se o lateral esquerdo não quer ouvir, não. Tá, vamos fazer a simulação desse jogo da Champions. O City acaba vencendo por 2x0, tá? Gol de Bellingham e Gavi. Interessante, boa. E com a vitória a gente fica em primeiro com 10 pontinhos aqui. Uma situação agradável no grupo, né? Tamo tranquilo. E agora vamos ver essa treta aqui, Lucas e Guardiola, tá? Vamos ver o que vai rolar. A gente tem um jogo agora contra o Southampton pela Premier League. Convocação do Brasil a gente nem considera mais, tá? Ó, a gente teve uma lesão que eu nem sabia. Ah, não. Suspensão, suspensão. Então aqui, a gente continua na liderança com 23 pontos. Não perdemos a nossa liderança. Tem atividade. Ah, a gente ganhou o prêmio de jogador do mês. Aí, ó, Guardiola. Esfregue essa agora na cara, tá vendo? O cara ganha o prêmio de jogador do mês. E eu tenho que ouvir o treinador que eu não tô correspondendo em campo. Beleza. Bom, tamo titular. Continuamos normal. Agora a gente tá descansadinho, que é ótimo. E vamos fazer essa partida aqui contra o Southampton, né? Vamos tentar calar a boca do nosso próprio treinador, né? Tentar fazer uma boa partida pra falar assim, ó. Guardiola, você não está bem da cabeça. Mas deixa eu só mudar o uniforme aqui. Deixa eu jogar com o nosso tradicional. Acho que dá pra jogar com o nosso tradicional, sim. Bora encarar mais uma aqui. Os caras tem o Xeric no ataque. Interessante. Bola rolando, hein? Já vamos pra cima, ó. Já vai passando. Vai chegar mais um na marcação. A gente... Mano! Jogadaça! Era só ir pro gol. A gente foi recortando todo mundo ali, velho. O último drible não encaixou. E agora pode rolar um contra-ataque, hein? Os caras estão com o Mudrik também? Que isso? O Mudrik tava jogando na França, doutor, maluco? Tava lá na França, eu acho. Olha, boa bola nas costas. Wagner. Chega, Mudrik. Tem dois na marcação. Três. Eu tô tentando acionar os caras pra ver se ele se mexe. Boa. Boa, recuperamos bem. Já escapamos. Já toca no Bellingham. O time já vai pra cima. Aí. Acerta o passo agora, hein? Tenta o lançamento. Vamos tentar ajeitar no Haalandinho. Foi muito alto. Tava difícil pra gente. A gente já faz a finta aqui. Já solta de lado. Boa jogada. O Theo aparece bem. Haaland. Foi massacrado. Theo tocou errado. A gente consegue roubar. Traz pro meio. Vai tentar o chute. Não deu. Theo raramente apoia, né? Isso é... Até meio estranho. Porque os times do Guardiola de Haaland lá atrás sempre apoiam muito. Haaland. Soltando o Lucas. Já soltei no Belly. Rando o chute na zaga. Boa recuperação. Olha o Haaland. Pô, que passe foi esse, mano? Tá maluco o Haaland. Escancarado. Olha o gol. De graça. É o FIFA. Isso aqui é o suco do FIFA. Tá? Mais puro FIFA pra você. Que que foi isso, velho? Consegui nem comemorar. Que jogada grotesca, mano. Dá não. Lá vem os caras. Arrancada o toque. Magnan. Magnan pegou. Tamo aqui pra tentar o contra-ataque. Se rolar, né? O cheque. Que isso? Meteu um elástico ali. Cês viram, né? Elástico de letra, mano. Sei lá se foi isso, mano. Foi um elástico diferentão. Boa, meu goleiro. Ó, ó, goleiro. Acabou. Não deu tempo, não. Cara, o episódio de hoje o City tá jogando meio mal, né? Comparando os três vídeos passados. Esse aqui é um City meio enferrujadão. Pesado, né? Parece o City começar a temporada de novo. Time lento. Não trabalha bem a bola. Muito passo errado. Haaland jogando mal. Boa arrancada. Boa. Já botei na frente. O cara fechou bem. Que marcação do homem ali, hein? Descanteio. Já pensou? Já faz um gol. Agora. Tentamos. Tentamos. Tentamos fazer um gol olímpico, né? Não vi tutorial ainda, mas tentamos. Boa. Haaland. Nossa, pensei que a bola era pra mim. Boa bola no Haaland. Ele solta no meio. Meu Deus do céu, que gol perdido foi esse, filho. Boa bola. Esse zagueirão aqui, ó. Tá com setinha porque ele é bom. Ó a marcação dele diferenciada, tá vendo? A zaga desligou. A zaga desligou. Rubem Dias acordou depois. Ficou pra trás. Vai, vai, vai. Isso, Rubem Dias. A gente já procura o espacinho de novo. A gente consegue escapar. Opa. Devia ter caído. Devia ter caído que era pênalti. Voltou pra gente. Agora faz. Agora faz. Agora faz. Gol. Uma pressão. Depois de perder um caminhão de gol. O homem marca. O Haaland é aquela coisa aqui, né? Ele tem 80 chances. Ele sempre marca. Mas assim, das 80 chances, ele aproveita uma. Mesmo assim, tá sempre marcando. Vai em cima, time. Todo mundo olhando. Olha o chute. Pegou o goleiro. Acabou-se. 2x0, 2 do homem. Pra gente continuar na frente. Tipo, uma certa tranquilidade. Mas a verdade é que o futebol do time nesse episódio aqui, em todas as partidas, foi bem abaixo, tá? É o seguinte, né? A gente tem seleção brasileira. Gente, vou simular e a gente vai voltar no próximo episódio já com a partida da Premier League. E a gente vai ter também Mônaco, tá? E vamos ver como é que vai ficar essa treta de Lucas e Guardiola aí. Mas vocês concordam comigo? O cara tá me botando lateral esquerdo. Em alguns momentos do jogo, quando o time tá empatando, eu perdendo. Mano, lateral esquerdo, velho. Não dá. E aí eu tento ficar no ataque, eu fico perdendo nota, né? Porque eu fico fora de posição. Inclusive, agora que eu vi, mano. Olha a minha moral com ele. A minha moral com ele caiu de vez. É uma briga mesmo, pô. Eu pensei que... Pensei que não. Ele tinha falado, mas ia ficar de boa. Mas não, cara. A minha moral com ele caiu mesmo. Enfim, rapaziada. Então, próximo episódio. Vamos ver se a gente consegue aí voltar ao time titular. Porque o Guardiola tá sendo um empecilho, hein? O Guardiola tá chato. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.